A festa anual da União de Freguesias de Montalegre e Padroso este ano, sendo realizada em agosto, teve um programa na sequência do que tem vindo a acontecer em outros anos anteriores. Uma missa campal no Parque de Lazer Fernando Rodrigues, com a novidade deste ano se realizar a inauguração de alguns equipamentos para a prática de atividade esportiva no Parque 2, seguiu-se o lanche convívio ao som do grupo de concertinas Os Lordes. O presidente, satisfeito com o decorrer das cerimónias, afirma que alterou a data deste convívio para que os imigrantes possam assim também participar nesta iniciativa promovida pela União das Freguesias de Montalegre e Padroso. É a festa da freguesia, tivemos a missa campal. Meu Senhor, confio em Ti, és minha paz, és minha luz, espero em Ti. Jesus, fiei, me treco a Ti, ao Teu creio. E depois inauguramos ali as máquinas para exercício no Parque 2 e agora estamos no lanche, está aqui toda a gente a comer e beber até ao fim da tarde. Há imigrantes que dizem que este é mesmo um ponto de encontro de convívio, das pessoas se verem, de conviverem. E é verdade, eu já dei a festa para este dia por causa disso, os imigrantes também merecem carinho e este convívio. O presidente da Câmara Municipal, Orlando Alves, diz que a festa da Junta da Freguesia tem vindo a melhorar ao longo dos anos e convida as pessoas a experimentarem estes novos equipamentos para a prática de desporto. Cá temos a festa da Junta da Freguesia, este encontro, este convívio entre a comunidade montalegrense, levado a cabo pela Junta da Freguesia e que registre-se que está com uma boa participação, uma boa aderência, que aliás vem crescendo, o que é muito significativo, o que é muito bom, e onde todos tivemos também a oportunidade de participar, sobretudo no ato litúrgico, e complementado depois com a apresentação, não digo inauguração, com a disponibilização de alguns equipamentos para a prática da atividade desportiva, algo que era até bastante reclamado por muitas pessoas, especialmente pelas senhoras, que a partir deste momento têm de facto ali à sua disposição um espaço, um forno crematório de calorias, um forno crematório de calorias. Eu só espero a que seja utilizado, tenha muita utilização, e espero também que não haja o ímpeto, muitas vezes, que acontece e que se verifique em espaços mais reservados para a devassa e para a destruição, e é sempre oportuno dizer isto. Eu espero que isso não aconteça aqui, porque nós temos que nos habituar a tropeçar nas coisas e a saberem olhá-las com respeito, sobretudo se forem em espaços públicos e se forem coisas que emanem do erário público. E isto vem tudo a propósito da especial tendência que nós temos para reclamar tudo do Estado sem nos esquecendo-nos que o Estado somos nós. É tão simples. Um exemplo que eu hoje dou. Há três fogos neste momento no Conselho. Não vem nada a propósito, mas sempre é oportuno fazer pedagogia. Eu venho dali, de Torém, onde participei no arranque da Corrida Transfronteiriça. Há três incêndios que de alto da Morela se vê existirem no nosso Conselho. Em Espanha não vi nenhum. Em Espanha não vi nenhum. Ora lá faz tanto calor como faz aqui. E essa é a falta de respeito que nós temos por aquilo que somos, por aquilo que temos, pelas poucas riquezas que temos e o pouco valor que damos aos valores da natureza e da vida selvagem, da vida animal. Portanto, eu só espero que este espaço continue a ser utilizado por todos, pelos montalegrenses e por toda a comunidade barrosá, que também sinto que, nomeadamente os imigrantes, nesta altura, utilizam muito este parque, este e o outro, lá de baixo. Aliás, não há dois parques. Há um parque de um lado, da margem direita, e há outro parque da margem esquerda. É o mesmo parque que se estende pelas duas margens. Espero que saibam utilizá-la e que respeitem os equipamentos que estão, porque damos assim uma prova de maturidade e de enriquecimento cultural. A população neste dia de festa estava contente e satisfeita pelo convívio e animação que a União das Freguesias de Montalegre e Padroso proporcionou. Muito linda, muito boa. O que é que gostou mais? Gosto de tudo, come-se bem. E a Missinha? A Missinha é muito linda, tudo muito bom. Então, já encontrou muitas caras conhecidas? Muitas, muitos imigrantes e muita coisa. E aproveita para pôr a conversa em dia? Pois claro, minha querida, temos que aproveitar. E dançar? Não vai dançar um bocadinho ao som das concertinas? Às vezes, vamos lá ver. Se arranjar para? Pois claro, minha querida. O tal está a ser a festa da junta este ano aqui? Muito bonita. O que gostou bem? Eu gostei muito da Missa, adoro a Missa. Já estive numa no Oteiro e agora estive nesta e nunca estou cheia de Missas. Estou sempre gosto muito da Missa. E então, a parte da animação e da merenda? Também, eu não tenho apetite, mas gosto de beber. Está bom. O que é que tem de bom? Tem bom a festa, os tocadores são bons. Os quimentos. A comida também é boa. Os quimentos, salve. A zera. Comer e a beboeira é bom. E ao pielo. E ao artife. Está tudo o barilho. Tudo o barilho. A morganha. Quer mandar alguma mensagem para os teus que estão lá fora? Beijinhos para os meus filhos e para os meus netos e para os meus bisnetos. Então, a senhora é a primeira vez que vem à festa? É, sim, senhora. Aqui em Montalegre. E de propósito? Sim, sim, senhora. Então, e o que é que assistiu hoje? À Missinha. À Missa, das quatro. Há lá uma questão lá para a dia. Como é que é chamar aquilo ali diante? Na alvação. Na alvação da festa. E agora, enquanto aqui na Montalegre, aqui na Sorroscaria. Começou com os caixões aqui. E como é que está a ser esta tarde? Está a ser bonita. Já dançou ou não? Não, ainda não sei. Ou não tem para? Não tem, eu não quero para. Hoje sou bem sozinha. A ver se arranja para? Tenho 72 anos, 63, muito. E tive 12 filhos, olha. É o homem que os tem que os ature. Gorete Carneiro fala-nos como decorreu esta iniciativa, quais os seus objetivos e novidades. Esta iniciativa não é original do nosso mandato. Era uma iniciativa que já existia no mandato dos anteriores. Embora tivesse outro nome, era a festa dos idosos. Nós quisemos lá-lhe uma roupagem nova. Deixou de ser a festa dos idosos e passou a ser uma festa para toda a freguesia. A ideia é que toda a gente da nossa freguesia venha à festa. Dos 5 aos 105 se calhar é um exagero, mas de todas as idades. É essa um bocadinho a ideia, termos gente de todas as faixas etárias. Normalmente feita no verão, porque é a altura melhor para se reunir as pessoas aqui no parque, mas também para termos cá os nossos imigrantes e poder usufruir também um bocadinho da companhia deles. Normalmente faz-se aqui no parque de lazer Fernando Rodrigues, primeiro porque é um espaço bonito, depois porque é um espaço ao ar livre e agradável para se estar no verão. Depois porque teve-se sempre a ideia de fazer uma missa campal e teria que ser sempre dentro de um espaço que tivesse este aspecto e tínhamos que aproveitar um espaço da junta de freguesia, que é este. É o espaço de excelência. O programa não foge muito do âmbito que tivemos este ano. Às vezes tem um chega, mas este ano, como foi já no mês de agosto, havia muitas chegas, portanto não incluímos no programa. Este ano teve uma novidade que foi incluirmos o grupo de BTT de Montalegre, o clube de BTT de Montalegre, que quis fazer uma gincana para os mais pequenos e fazer um percurso BTT para os séniores. Foi uma novidade, esperemos que seja para continuar e que depois tenha mais aderentes. E depois tem sempre a merenda convívio, que tem sempre muita gente, como é de esperar, que tem sempre animação musical, tem sempre a missa. Tivemos a inauguração dos equipamentos séniores este ano, que era uma promessa que já tínhamos de se fazer do outro lado do rio, mas o programa da Festa da Freguesia normalmente é o mesmo e anda sempre dentro do que se passou durante este ano. Um dos principais objetivos é reunir as famílias. Normalmente nesta altura do ano as pessoas têm cá os imigrantes, as famílias estão completas. É reunir os amigos também, é reunir as pessoas que nos apoiam durante o resto do ano nas iniciativas que a Juntas de Freguesia faz e é estar com os amigos. Se calhar principalmente estar com os nossos amigos, com as pessoas da Freguesia que nos apoiam durante as outras iniciativas que a Freguesia faz durante o resto do ano. Pronto, podemos aproveitar em nome do... Quero aproveitar em nome do Executivo da União de Freguesias de Montalegre para 12 para agradecer a presença das pessoas que estiveram presentes na Festa da Freguesia, das pessoas que nos ajudaram a realizar essa festa. É uma coisa muito trabalhosa. Dá sempre muito trabalho organizar este tipo de eventos. Agradecer às pessoas que participaram na organização da merenda, que dá muito trabalho. Agradecer ao Padre Vítor que está sempre presente para realizar a Missa Campal. e espero não estar a esquecer de ninguém. E de resto, agradecer a toda a gente que está presente para fazer desta festa uma festa de alegria, uma festa da família e uma festa de toda a gente que pertence à Freguesia de Montalegre e Padroso. Parabéns à União das Freguesias de Montalegre e Padroso por mais uma organização a preceito, proporcionando a todos aqueles que estiveram presentes uma iniciativa que normalmente é feita no verão e este ano, em agosto, onde foi para muitos imigrantes a possibilidade de estar com as suas famílias. Os lordes animaram o baile, que se prolongou pela tarde até ao anoitecer. Freguesias de Montalegre e Padroso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.